Essa é a Babi, a responsável por esses 16 centímetros de calçado que as meninas estão pondo agora. Ela está lá, vamos lá ver, me conta um pouquinho enquanto ela calça. Então, esse sapato é uma mistura que nós fizemos de acrílico com madeira, ele tem couro, leva um tanto de material diferente, três fornecedores foram precisos para desacordar esse sapato em duas semanas, que foi um tempo recorde, geralmente um projeto desse a gente leva dois meses. Como é que o Victor chegou, como é que foi feito o briefing desde o tempo que você falou, nossa, não vai dar, né? A primeira coisa que você falou. Na verdade, a gente tinha pensado em uma coisa bem anos 70, na época daquelas plataformas de acrílico, mas aí a gente fez uma releitura com cores mais opacas, né? Lembra aquelas plataformas... Me lembro, lembro, lembro. Inclusive a Naomi caiu com o uma, né? Exatamente, mas essa não vai cair nem. Não vai cair nem. Eu falei com o Fernandinho ontem, ele estava preocupado, não vai dar, você vai. O salto é muito dado. Olha o que é esse salto. Eu falo sobre isso, não quero. Eu também não quero que as pessoas... É verdade, eu sei. É uma coisa que quando você me deu, é meu. Não vamos gravar isso, não é legal. Mas vai dar. E me conta, continua. Aí você teve... Então, a gente passou, pegando essa época dos anos 70, as borboletas, a gente foi diluindo as cores da coleção dentro dos cores do sapato. Tá. Misturando com acrílico... Aí, como tem essas interferências naturais nas roupas, tem umas ponteiras de madeira e acrílico, a gente passou isso para o sapato também. É, porque as roupas do Vitor geralmente são muito coloridas, né? Exatamente. Ele tem muita estampa, né? Olha aqui, ó. Quer dizer, então você vai jogar isso, possivelmente, com esse laranja? É, exatamente. Né? Quer dizer, as estampas dele são bem marcantes, né? Então... E como é ser uma designer de calçado? Ah, é? Eu amo. Amo o que eu faço. E você só trabalha para ele? Como é que você faz? Só trabalho para ele. Na verdade, eu comecei... Esse ano, eu iniciei trabalhando para mim, mas aí eu comecei a fazer um desenvolvimento e ele acabou gostando. Você é de onde? Você é de Minas. De Minas. E como é que você achou o Vitor? Ou o Vitor te achou? Na verdade, ele que me achou. Ele que me achou, sim. E quem quiser falar com você, não fala, né? Obrigada. Então, tá bom. Qual é o teu nome, Babi? Certinho? Bárbara Bovareto. Bárbara Bovareto. Gente, a gente vai ouvir falar muito dessa menina aqui. O que ela está fazendo aqui é uma coisa muito linda. Tá bom? Um beijo e parabéns e a gente vai ver no desfile. Obrigada. Tchau.